Música 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 sentindo Don Tota um pedaço de house de dólares da piscina, mas antes da ators da que pôr com cível você acha? deixa eu sair aqui Aqui é o seu barco. Quanto mais para o Percy? Onde vai ficar? Com certeza! Onde vai ficar? Não está certo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu quero ficar aqui. É bom! Eu vou dizer que eu estou aqui agora. Eu vou ficar aqui. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é bom, é, é. É, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Vocês estão ouvindo? É They have conhecido que você está me conhecendo É Tuvido Você está teединou? Sim É Tuvido Você está aí? Você está lá atrás Sim você está lá atrás? O que você está aqui? O que você está ali? Eu não estou aqui Porque as pessoas gostam que você gostou Eu não estou aqui O que você está aqui no HIV? Sim Eu estou aqui Sim. A gente está fazendo o nome dele, então eu estou acompanhando. Mas sim, o que você precisa de são? Eu não tenho os bairros, mas é uma bairros. Você precisa de gairros e de vergonha. Tudo na boca e virgulhar. E sim, o que é? Porque esse fio é um bairro. Sim. E isso é um bairro e a uma rapidez. como é que são os galeristas? Não, isso não é? Eu vi que são tachados E o que é o coronavírus é a causa do meu coração É que é quem morrer Eu não sou viva 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 E isso? Você tem como se fazer isso? E o que você acha? Como se faz comemorar isso tudo por amor? Isso é hoje, foi pra ver o que você está aqui. Não tem de brethren? Não tem de ver. Não tem de ver. Vamos a ver aqui. Não vem aqui. Vamos lá nesses. É. Vamos lá nesses. Nós vamos lá nos americanos. Nós vamos lá nos carros para em casa. Então vamos lá. é a minha espécie de mola Eu adoro o trabalho depois como eu estou aqui Eu não preciso ser aqui Não conseguimos ser aqui Eu vou dar um filho Eu preciso muito e eu vou dar um filho Eu vou dar um filho Eu vou dar um filho Eu quero dar um filho Eu quero levar um filho Eu vou dar um filho Porque eu vou dar um filho Você está? Eu estou aqui Eu vou dar um filho O que ele pagou? Ele encontra na rua em casa. Sim. O que ele o jogou aqui. Ele acha que ele conhecia as provas. Sim. Ele foi ter um cheiro de obra. Obrigado, damalba. Ok. Ele faz o velho dentro do carro da rua. Não faz isso no carro. Tá direita. O que ele diz. Não faz isso em casa. Ele disse que ele era assim. Sim. Sim. É o que ele diz na rua. Aqui ele... Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quando vamos lá, eu vou lá. Eu vou lá pra cá, vamos lá. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá, vamos lá. Dê isso aí do que eu fale. Quando nós vamos lá. Já tem que me acercer? Sim. O que você quer dizer? Sim. Sim. O que você quer dizer? Sim. 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 O que é que é que a gente não tem que chegar? É que é que não tem que chegar em casa. É que eles não têm que chegar. É que eles não têm que chegar. Aí, você sabe, ele não tem que chegar em casa. É que eles estão fazendo. Agora, quem tem que chegar aqui atrás dessa minha vida, não tem que chegar lá de coco. Ah, de coco? É, tem que chegar lá em casa. E se não quiser ficar aí, sabe? Ele traz um lugar em Raios. Não o time lá. O que é isso? Ele está aqui. Ele traz um lugar que você quer ir lá. Você quer que você tenha lvivente? Olha, sim, o que é isso? Você quer que eu tenha lido? Eu que serve para quem está. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou começar. Olha, eu vou cuidar? E eu vou tentar... Eu vou começar a ficar aqui. Quero dizer que está aqui. Eu vou comer. Eu vou comer. Como você fica aqui. Eu vou comer. Eu quero comer. Eu vou comer. Ei... 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 Não vamos lá. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Não, 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 não. Precisamos, mas não, não. Sim, saiba em diálogo. Por você não seур pode ficar aqui? Sim. Só, sim, está nessa. Sim. Sim. Sim, está aqui na maurya... E vai fazer ver isso com essa mulher. Sim, é ela com essa mulher. Que ela está com essa mulher. Sim. Ela está com uma mulher para ver se faz isso. Sim, ela está com essa mulher por isso. Sim. Sim. Acheu é agora? Sim. É uma das outras olhas. Sim. Sim, os vídeos foram lindas. Aqui está o имеção de espírito. O que ele já fazemos? Sim, sim. Ele vem lá, eles vão lá. Ele vem lá, os filhos que vão lá. Eu vou láлонos, meu pessoal. Ele vem lá, ele vem lá.. O, o que é que é ele cara? Sim, é aí, é aí. Ele vem lá. Sim, é, ele vem lá. Sim, é o que pediu. É, ele vem lá. Eu tenho. Eu fiz uma barra, a gente envia o carnavalho. Ela me fez um boato todo mundo. A gente fez um boato, a gente. A gente fez um boato, estão até lá. Sim, estou aqui. Eu fiz um boato todo mundo. Tudo bem. Fico, se tem os boato. Eu sou o filho da Madre. Você quer queira venda sua mãe. Ela se sente com a mãe para a casa. Ah, sim, sim. Ela só vai falar sobre o maratão. O que você quer queira? O que você quer queira? Queira dizer queira a mãe. Queira a mãe da família? Queira a mãe da família. Os caras são gordunas. Os caras de água são gordunas, mas não são gordunas. 身 estão em gordunas. Olha, são gordunas. Quem tem que cronar? Vem cá. Essa é a gente dos douros. Essa é a gente dos garbunas. Minha ideia? Sem problema. Minha rejeição. Sim. Sem problemas ainda paste. Excelência urbana. Se inscreva no canal. Sim. Se use um Luciano mais nos чув Relatos ir à Neo 바á. A gente narra-рахa, você pode vir aqui para marê de quiereia daqui porque sua subsequently tidurona. Bom dia. E. Você pode mandar ver se vê que40. Se tornou aqui depois. Eu tenho que ir embora Olha, eu posso ir amar o que é isso? O que é? É que eu sou. É que eu sei. Eu não quero ouvir. Que em mim é que eu quero ouvir. Eu não estou falando isso para mim. Eu não estou falando sobre isso porque você está apertando isso. O que é isso? Porém, me penso... Eu não estou falando sobre isso. Brasilia. Este é um fogo, de que era o Jovemundo. As NASSERES. As NASSERES. Complicar o TORONA. OITO, USARES. TORONA. OITO, ISRAES? EURI. 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 Mas o que você fala é isso? Você está falando sobre a sora? Sora. Eu tenho bato, meu pai e você. Acabou com o ninho. Ok. Agora mostrando a sua família, para agora? Você tem que dar a mim. Sim, sim. Você tem nada de mim, então... Você tem que dar a gente para ficar muito bem? Eu sou pegar e pegar e pegar. Porque isso não se faz. Porque eu não estou com coro. Isso tá todo mundo. Para fazer isso. Porque para mim, na minha tia é uma tia. Quando isso acontece, eu não vou te fazer isso. Eu estou fazendo isso. E o que ele já trazia? O que ele fazia? Ele nos fazia, né? Ele nos fazia, né? Ele tem uma dica e a gente que fazia... O que ele fazia? Eles dizem que eles estão aqui, né? Ele é o que eles estão aqui, né? Ele é um gato, né? Ok... Ele era muito difícil. Ele era um pedaço, ok? Ele era um pedaço. Ok. O que é? Está a Maracara? Estou aqui na Maracara? É que está lá. É. Eu acho que está ali. Eu sei já, né? Uhum! Ué. Ai, 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 ai! Se vai fazer a gente, tem aqui, gente. É! E até a gente com o problema. Isso porque você está aí! Isso porque você está aqui. É, é, é! É, é, é! É, é! Você está aqui! Para estar aqui. É, para estar aqui. Sim, não é a cara eu trabalhar em carregamento Oh meu bem, oh meu bem Eu não sou agora o filho dele O filho dele É isso eu mas liberar Eu não sou. Eu não sou o filho dele Eu não sou o filho dele Você não quer não saber? Eu não sei Olha o filho dele Eu não sou daqui Eu não sou a mulher, achei no dia Então eu tenho que ver Eu não sou a mulher Eu não sou a mulher Eu não sou quando eu não sou Tuneidão, pode comer? Sim, não se diz uma coisa que ela escreva. Да. Porquê? Não cabe hoje porque... Não é o que? Não é o time. Sim. 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 Nós temos que... ...Maita. Maita. Mani que a gente estava vendo, mas a gente estava colocando o Maita. Ok. Então o mantém. Não é assim. A gente está colocando o Maita. Sim. Eu estou colocando o Maita. Não é? Vida, ó, ó. Experimentalmente não há atenção. A colar fiquei. Da que tome. Sua gente está assistindo isso à frente. Fizmá que a paz. OK osoby, senão tem re être abrindo? Sim. Isso. Bom blatinho. É porque já килogra, né,estyou o senhor? Tem umnational sensor balatório para fazer uma derrida. Nossa senhora tem uma central Schuerda para fazer outra. Ah... Uhum... Vamos lá, vamos lá... Ah... Uhum... Vamos lá, vamos lá. É... Vamos lá para lá? Ué... Vamos lá? Ei... Beleza, quem tem tempo? Uhum... Beleza... Bíblia! E aí O que eu acargo é frizzal? E aí Aí a casa com a surpresa Aí a casa vermelho Boa escrito Eu acho que as congonhas Ficou tuas conversa E aí E aí A ser a minha casa Aleluia! Eu vou dar aquele palco, mas não importa. Eu vou dar aquele palco de camisão. Unho! Sim, eu vou dar aquele palco de camisão. Oi, o que é que vamos lá? Juma, tem uma vida. Sim, eu vou dar aquele palco. Foi isso, eu vou dar aquele palco. Sim, eu vou dar aquele palco para o palco na cidade. Vamos lá, vamos lá. Sim, com a casa para a casa. Eu nunca vi. Ele... hê... É... Ele fala com você? Éh... Ele... Ele fala que tem um bebê de boca, né, o que naquilo se chama de boca. Éh... Éh... Uma engaimha, éh... 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 Uma engaimha de boca é, que eu me fiz seus filhos. Éh... Uma engaimha... E a naquilo eu Ada, uma engaimha... Éh... Uma engaimha do boca... Olha que engaimha do boca, entra na boca, de boca, Ah... Eu sou o morador de aqui. Entre aqui é isso. Você quer que ele fique no peito? É. Você vai me dar de novo? Eu não estarei. Você fica falando aqui. Eu sei. Não tenho que deixar de ir embora. Estou comprando dentro. Estou um jeguejo aqui? Estás colando aqui no poko. Como você? Estou em casa para cá. Eu não digo dentro. Eu não digo dentro. Eu não digo dentro. Eu sei que ele não é aquele ganho. Você não quer fora. Qual é a minha cabeça? Você pode ver se eu estiver com álcool? O que você quer ver se eu estiver com álcool? Você pode ver se você estiver com álcool? Não é? Porque eu estou me tratando? Nos fundos dele na vida? Isso é isso. Este, os bichos do nosso barco não encontram? Vamos lá! Isso! Vamos lá mesmo, para o bichos não. Isso é assim? é isto. ee o HOLEU o que o gêndo é a China e o KWURAA e o o KWURAA ele fica no Faroari daquilo agregado a Jakiko ee ele fica com ela o nosso KWURA e o KWURAE a gente é muito bom Bom, não vai se sentir muito bem, eu não vou falar dele, não vou falar dele. Eu vou falar dela como uma mãe? Boa hora! Eu não vou falar. Eu vou falar ela como homem. Você virou bem? Eu fiz o daquilo também. Você quer falar? Eu quero falar sobre a raibêna. Raibêna? Eu digo era filho que estava morta nessa coisa. Eu coloco ela pela mão, eu não vou falar sobre ela. Ele sempre deve estar com vocês e a uma espéciega. Cássica, a gente vai estar aqui com nossa espéciega. Não é sim? Sim. Não é, não é. Não, não é. Os pésgerimos agora. Vamos lá, nós vamos agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu sou da bivindade. Você está nisso... Vocês viram com esse bivindade. Fazendo a gente naquele lugar. Conhecem. Sim, vai lá çocuk. Boquem. Eu electiono. Lua da roupa, minha mãe está escondendo, então eu vou cuidar da roupa gente. Eu creio que aqui. Que que é isso? O que é isso, meus filhos. O que é isso? O que é isso? O o que é isso? Eu vou cuidar porque eu estou fazendo isso. A gente pode fazer isso? Éh... Eu tenho que fazer isso. Ah, ok. Eu não tenho feito isso. O que você quer ver aqui? Eu não tenho feito isso. Ok. Eu não tenho feito isso automaticamente. Se você quiser vergonha, isso vai às provas? Você pode vergonha? Sim. Isso é isso, eu não tenho que vergonha. Isso é isso, eu não tenho feito Đôme. Eu não estou falando agora. Eu e ele. Ele faz bem. Ele não vai a dor. Foi assim. Foi bem. Ele não deixa a roupa. Ele já deixa a roupa. Ele não chega para ficar bem. Ele não consegue. Eu que eu quero dizer, que não sei. Cara, você pode aquele melhor assim. Ok. É essa minha filha? Pato. É isso. É isso. É isso. Quero dizer que eu fiz um filho? É. Ah, ele vai ouvir a filha. Isso. Como você já diz já? Porque eu não tenho ele que ter ido então. Um hum. Quem é você não conhece? É isso. Eu tenho tempo de ficar pagando. É. Eu não quero fazer isso. É. Eu tenho tudo antes de que o filho, eu não conheço. Eu não tenho tudo aqui. Eu simplesmente tenho tudo. Seja como se fala aqui? E aí. É uma palavra de pastor... Eu fiz uma bebê um dedo. É... Ele se solta. É um explainede-se... tem um dedo que fica com isso, e para que os detalhes está bem, você gosta? Você consegue acessar o ver. Ah... Tenta. O que você sabe que é? É... Então é... É... Você não sabe? a minha mãe a minha mãe é que eu cliques aqui eu falo um eu falo que eu falo eu falo que eu falo eu falo eu falo eu falo Este é o meu filho. Tivemos! Outro é o que vocês acharem aqui é daqueles. Olha só um e... Quem manda a vida? Eu vou comer aí em casa, com a manha. Não, não. Isso é um olhativo e tem uma olhada. Isso é um olhado? Isso é um olhado, aí. Por favor? Isso é um olhado e tem um olhado. Você é um olhado. Isso é um olhado aqui em casa. Por favor? Isso que você quer fazer isso primeiro. Prosso primeiro, os olhos são muito bons nos ricos. Sim. Ahhhh. Gambu tia na nesho dali o nati Kukura. Acham. Goko nenye ki Gambu. Haha. Ya. Sante sana. Ok. Aitake kenda? Rigo Koko noo usheira aqui. Halei aho de okuda. Eeeh. Anapapagozi okuda na kule matuda. Eeeh. Anapapagozi okuda na kule matuda. Eeeh. 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 Não trouxe com a chuquis, não assista a tudo e com a chuva. Amo, ami, 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 ami. Ami, 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 ami. Nossa, não é minha coisa, não sai mais, não sai mal, não sai mal. Não sai mal, não sai mal, não sai mal, não sai mal. Não sei mal, não sai. Também é bom. A gente não tá aqui com o peito, a gente não tá aqui com o pílo, Temmos. Tico assim, ó... A CIDADE NO BRASIL 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 o que é que tem aqui? o que é que tem aqui no lugar? até até! eu até! você está lá no ano? como está? eee? que está? sabe o que é que é a minha tia, pois? TV olha a TV é que é que é o canal que eu não moro e o que é o mundo? Porque o mundo é o que é o mundo? Agora, é o que você quer dizer? Ui! Ah! Ué! Ah! Que é isso? Que é o que você quer dizer? Ah! E... Que é o que você quer dizer? Que é? Que é o que você quer dizer? Que é o que você quer dizer? Que é o que você quer dizer? Você quer dizer? Porque o mundo é que eu acho que... Ah! Isso é o que eu acho que não é o que você quer dizer! Como é? Todos nós, eles viram e eles... Ah! Como é isso? Nós ficamos trabalhando! Estão trabalhando com os colos que eles estão fazendo! Ele não é o que você quer dizer! Aia! Tuete! Caca! Arahu! Tuete! He he he! Ande! Caca! Haha! Uah! Ah, mas! Yuma sasa que souco! Que ganha ni leu! Ah, hahaha! Haha! Trelton! Haha! Bas! Sasa! Bas! Minime fica! Tu mani sonko! Ah! Oh! Wa! Tu beye Kigilei ou nakkulem kai ma! O者 esta un��ρό! Aian 마cair! Uh! En 278. Un antagonista! Einmal! Paarne termo! Dereώς pode salen. Tarika kantor. compte Jaredhan! En 158. A&我是 En 168. Música 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 Hega. Ele tem o nome dele. Ele tem o dinheiro também a prazer. Ele tem o dinheiro? Ele tem o dinheiro. Você tem que fazer o dinheiro? Ele vai fazer o dinheiro. Ele vai prazerar. Ele vai prazerar, não é? Isso é boa. Isso é bem. É isso aí. Sir, eu fiquei em economics. Vocêhh? Sim! Nós ganhamos tudo pra chegar na nossa casa. Sí. Nós também James. Você tem mais essaanha? Ele tem mais essaends-za com 11 horas. Você já fez isso. Agora eu comece aqui. Você acha que eles gostam aqui? Nós estamos passando para trás da humanidade. Cleveu Tocicano É Enquanto time Where Temgood Antes Pues Todos Tocicano Tocicano Otis aig o raga ai ia ehehe quehe queimbecoga hagô www.si brancs o 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 que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?